TV Câmara Fortaleza, a Fortaleza da nossa cidade é você. Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023 e está no ar, a partir de agora, a segunda edição do Direto da Redação, com as informações do Parlamento e as notícias de Fortaleza. A gente já começa falando sobre a probabilidade de chuva durante o inverno deste ano. O prognóstico foi apresentado pela FUNSEMI nesta sexta-feira. Acompanhe os detalhes com Romana Mello. A análise compreende a avaliação climática para os meses de fevereiro, março e abril deste ano. De acordo com o resultado divulgado pelo presidente da FUNSEMI, durante coletivas de imprensa, a probabilidade de ter chuvas acima da média no estado do Ceará é de 50%, seguida de chuvas em torno da média normal, com 40%, e probabilidade para a categoria abaixo da média, de 10%. É um cenário favorável para chuvas, totais de chuvas, do período de fevereiro, março e abril. A gente tem uma observação sobre o mês de fevereiro, que ele é um mês que fica na normalidade, na faixa normal, embora o valor um pouco abaixo da média, do valor pontual da média histórica. Isso pode representar uma variabilidade espacial intensa, em termos de padrões de precipitação anormais em algumas regiões do estado, experimentar veranicos, alguns períodos de falta de chuva, melhor dizendo, que podem impactar o setor agrícola. Os modelos de previsão divulgados em gráficos apontam uma alta variabilidade espacial e temporal na distribuição das chuvas no estado. Durante a coletiva, também foram divulgados os dados dos dois últimos meses do ano. Em novembro, por exemplo, choveu 70 milímetros, o que se equipara a um mês de janeiro, que está dentro da quadra chuvosa. Apesar do dado positivo, alguns fenômenos podem causar impactos negativos, como o El Ninho. Porque o El Ninho, ele provoca uma circulação atmosférica que é desfavorável à formação de chuvas aqui no norte e no nordeste. Ele provoca uma descida de ar sobre o norte e no nordeste, o que impede que o vapor suba para a atmosfera, para a formação de nuvens. O secretário especial para assuntos federativos citou a importância de soluções eficientes para sanar os problemas provocados pela seca no estado. Há muitos anos, o governo do estado do Ceará tem um grupo permanente de integração de todas essas instituições aqui presentes. Então, o FUNSEMI, juntamente com o SOHIDRA, com o COGÉ, fazem um sistema de recursos hídricos com a Secretaria de Recursos Hídricos. E nós integramos também a CAGES, faz toda a questão de abastecimento, da água tratada, do esgotamento sanitário. Então, nós temos aí a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que participa também desse grupo. Nós temos dois grupos, digamos assim, de integração. O grupo de contingência se reúne semanalmente para fazer uma análise do estado do Ceará, onde é que nós temos problema de abastecimento, onde é que é preciso priorizar construção de adutora, poço profundo. Tudo isso é visto por esse grupo de contingência. Desde quando começaram a cair as primeiras chuvas do ano, a Prefeitura de Fortaleza vem intensificando as ações para reduzir os impactos das precipitações pela cidade. Um plano da Operação Inverno já foi reforçado e apresentado para a população. Diversos órgãos participam das ações que visam minimizar os impactos causados pelas chuvas na cidade. Um trabalho realizado durante todos os meses do ano, mas que é intensificado durante esse período com reforço na limpeza de recursos hídricos e serviços de drenagem, além do monitoramento de áreas de risco e pontos de alagamento da capital. É importante destacar que a Prefeitura vem trabalhando de forma preventiva, que é exatamente a questão das limpezas dos nossos recursos hídricos. E como o prefeito bem colocou, nós retiramos mais de 86 mil toneladas de resíduos dos recursos hídricos. Os números expressivos das ações que foram realizadas no ano passado revelam a força-tarefa desempenhada pela gestão municipal. 140 canais e lagoas foram limpos de maneira manual. 9 mil bocas de lobos foram desobstruídas. 11 mil 826 árvores passaram por poda ou recolhimento. 1,1 milhão de metros quadrados de pavimentação e calçadas foram recuperados em 1 mil e 80 vias da cidade. Para minimizar os impactos no tráfego, a Autarquia Municipal de Cidadania e Trânsito vai atuar próximo a colisões ou possíveis desvios. Ela vai alterar, por exemplo, o horário de funcionamento de alguns sinais próximos a esses locais. Já a Defesa Civil vai estar à disposição da população, através de denúncias de possíveis desastres, bastando qualquer cidadão ligar para o telefone 190. No período da quadra invernosa mesmo, nós também inauguramos que temos a presença desse comitê atento ao vídeo monitoramento, que é algo inovador, que a gente tem buscado a tecnologia para que a gente possa agir mais rápido, chegar nos locais com a maior velocidade, tentando minimizar os problemas. Apesar da integração, existe um item indispensável em todo esse processo, a população, que deve estar atenta para contribuir com a cidade, através de atitudes que preservem o espaço urbano. Aproveito aqui também para pedir a colaboração da população, que esperem a nossa coleta domiciliar e que nos ajudem, porque com certeza a participação deles é importantíssima para evitar alguns alagamentos. Nós tivemos mesmo ali na Raul Barbosa um problema que foi um colchão que foi colocado e entrou na tubulação de um bueiro. E o Conselho Regional de Farmácia está realizando uma série de ações em alguns pontos da cidade. Nesta sexta-feira, por exemplo, o Shopping Benfica ofereceu serviços gratuitos à população, em homenagem ao Dia do Farmacêutico. Dona Maria Luíza estava passando pelo shopping quando se deparou com a ação do Conselho Regional de Farmácia. Aproveitou para ver se estava tudo ok. Eu nunca tinha passado por isso aí, amei, né? Desde o início lá, foi legal, né? Nesta sexta-feira, o Conselho Regional de Farmácia realizou uma série de ações no Shopping Benfica. São testes de glicemia e pressão, por exemplo. A ação acontece em alusão ao Dia do Farmacêutico. Hoje estamos aqui no Shopping Benfica, fazendo esse tipo de atendimento, onde nós apresentamos algumas atividades não farmacológicas, como a aromaterapia, né? Alguns serviços também que são definidos como de ação do farmacêutico, aferição de pressão, glicemia. Além da parte estética também, que a doutora Alana, também conselheira do Conselho, está aqui para oferecer à população em geral. O principal ponto dessa ação do Conselho Regional de Farmácia é o cuidado com a saúde. O objetivo é abordar mesmo quem passa aqui pelo shopping e realizar ações simples, ações essas que podem mudar a vida de quem todos os dias compra por aqui. Todo paciente, quando vai à farmácia, ele tem que procurar o farmacêutico, né? Para esclarecer o tipo de medicação na qual ele está tomando, como tomar, então, a posologia adequada. A gente tem hoje um grande problema no Brasil inteiro, que é a automedicação. E o farmacêutico, ele é um profissional formado, né? Em cursos presenciais, disso é uma importância. A gerente de marketing do shopping explicou o objetivo da ação. É exatamente aproveitar essas pessoas que vêm aqui ao Benfica, fazer com que elas parem um pouquinho para olhar para si, para cuidar da saúde. A gente já teve aqui relatos de pessoas que viram que tem algum índice que está um pouquinho mais alto. E é claro que, a partir disso, elas são orientadas a procurar um médico. Para a dona Maria Luíza, o serviço foi extremamente benéfico. A glicemia está alta. E a pressão, porque eu não sei o meu dia. E você vai se alimentando e vai aumentando a glicemia. E a importância das comissões técnicas para o funcionamento do Parlamento Municipal. Este é o tema do Fato Político desta semana, com a análise do cientista político Cleiton Monte. Olá, como vai? A partir de agora, você vem junto comigo discutir os principais fatos que mexem com o mundo político de Fortaleza. A gente fala muito aqui sobre a atuação parlamentar e muita gente pergunta sobre o papel, a função das comissões técnicas. O que são as comissões técnicas? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Fato Político. Inicialmente, as comissões técnicas são espaços para análise, aprimoramento, votação das matérias no Legislativo. É um caminho incontornável antes do plenário da Casa. Nós temos, nas comissões, espaço para debate dos mais diferentes temas, saúde, educação, regulação, mobilidade urbana. Então, as comissões são fundamentais. Elas são, para alguns especialistas, a alma do Legislativo. Espaço de debate, de interlocução da Casa. As comissões técnicas, elas funcionam... Como é que você é nomeado para essas comissões? A partir do critério de proporcionalidade partidária, de vinculação prévia do parlamentar. Você tem um parlamentar que, antes de ser eleito, tem uma ligação com a educação, com a segurança, com a saúde. Ou mesmo o desejo daquela liderança de contribuir com aquele tema. Na Câmara Municipal de Fortaleza, nós temos 12 comissões técnicas permanentes, porque também nós temos as comissões provisórias. Das 12 comissões técnicas permanentes, você tem aquelas que são mais destacadas, as mais importantes, no sentido de que passa por elas a maior parte das medidas. As medidas de maior impacto, aqui no caso, para o município. São duas as comissões, de Constituição e Justiça e de Orçamento, Finanças e Administração Pública. Essas duas comissões, elas dão maior visibilidade ao parlamentar. Muitas das suas deliberações são acompanhadas pela comunicação institucional e, de certa forma, interferem na vida de outras comissões, de outras frentes do parlamento. Qual é o principal problema, a maior dificuldade das comissões técnicas? Não apenas em Fortaleza, mas no Brasil, de uma forma geral. É a participação social. Apesar do regimento interno garantir a inserção, o debate com os movimentos, associações, coletivos, nós temos ainda uma baixa participação da sociedade civil nos grandes debates que ocorrem nas comissões técnicas. Então, esse canal, ele é fundamental, ele deve ser fortalecido para que a população possa se sentir parte do legislativo. E aí, nós temos várias propostas, várias experiências no Brasil afora, de medidas com relação a proposições, acompanhamento, e aí a internet ajuda muito nesse sentido, para tornar as comissões mais ativas, mais dinâmicas, mais plurais e democráticas. E para você que quer realmente entender o legislativo, acompanhar a democracia do município, não deixe de acompanhar o dia a dia, o cotidiano das comissões técnicas permanentes. Ela dá muito, ela diz muito, ela indica a qualidade dos debates, ela indica realmente como o legislativo, ele pulsa na cidade de Fortaleza. Ok? Grande abraço e até a próxima. A gente vai para um rápido intervalo e na volta, a operação de trânsito para os quatro próximos finais de semana de pré-carnaval. E ainda a movimentação nos barracões dos Maracatus, para as apresentações na Avenida Domingos Olímpio. A gente volta já, já. Vem, vem, vem pra cá. Vem, 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 vem pra cá. Vem, vem, 48. Está todo mundo vindo para Fortaleza, a capital do turismo do Nordeste. Você não vai querer ficar de fora dessa, vai. Vem, vem pra cá, vem Fortaleza, vem. Vem, vem pra cá, vem Fortaleza, vem. Vem, vem pra cá, vem Fortaleza, vem. Vem, vem pra cá, vem Fortaleza. Prefeitura de Fortaleza. Os maracatus de Fortaleza já estão em vento em roupa para a grande festa do carnaval. O entra e sai de brincantes, a confecção de fantasias, o ensaio da loa, já está tudo quase bem afinado para as apresentações na semana do carnaval. E o Carlos Henrique Costa acompanhou essa movimentação. O batuque começa a anunciar. O carnaval está chegando, por isso a preparação segue a todo vapor. Este é o maracatus solar, um dos fundadores é o artista Pingo de Fortaleza, que explica que o trabalho nunca para. Ele só se intensifica quando o carnaval se aproxima. Estamos fazendo uma série de atividades, né, cotidianamente. Rodas de conversa, oficinas, ensaios, apresentações. Então, essa parte do cronograma já está pronta. A parte do tema, da música, do arranjo da música, né, o desenho da camisa, essas coisas. A parte da instrumentação, os instrumentos estão quase todos reparados, feitos, comprados ou refeitos, né. Porque durante o tempo eles se desgacham, pele, corda, baqueta, etc. A parte das fantasias ainda estão em processo, quer dizer, ainda é um processo, porque é um trabalho muito grande, nós temos praticamente 250 brincantes. Então, demora as coisas a ficarem totalmente prontas, mas eu tenho certeza que estaremos prontos. O trabalho aqui é desde o ajuste de fantasias, até de instrumentos musicais, que precisam de sua manutenção constante. Registrado pela Prefeitura de Fortaleza pela importância cultural que tem para a cidade, o maracatu cearense sempre é destaque no Carnaval da capital. E é isso que essa gremiação pretende fazer. No Carnaval faremos um trabalho muito bonito na Domingos Olímpicos, mas também em outros espaços, porque vamos nos apresentar no Benfica, nós temos uma agenda já de shows no Dragão do Mar, no Centro Cultural BNB. E eu acredito que a gente vai fazer um trabalho empolgante, porque o Solar realmente é um maracatu muito alegre, muito feliz, que leva essa esperança e essa alegria para todos. Para este Carnaval, o Maracatu Solar traz um tema que reflete sobre os dois últimos anos difíceis que passamos por conta da pandemia. A ideia é levar para a cidade de Fortaleza muita cultura e diversão, principalmente aquela população que adora o Carnaval. O Carnaval é o grande momento da cultura brasileira, multicultural, onde tudo cabe, onde tudo se comporta, é um tempo extenso e um tempo que acolhe todos. Então, acho que a população brasileira sente isso, sabe? Da importância do Carnaval, enquanto o complexo social e cultural e também econômico, movimento, então é preciso que a população já tenha essa compreensão. E a gente está sempre cobrando que os poderes públicos, as gestões, tenham compreensão também da capacidade do trabalho que essas agramiações fazem durante todo o ano. Começou hoje oficialmente o pré-Carnaval de Fortaleza. A festa começou cedinho lá na Praça do Ferreira. Além disso, até domingo, a folia vai acontecer em outros polos espalhados pela cidade. E para garantir a organização no trânsito, agentes da Autarquia Municipal de Trânsito vão fazer parte de uma operação para garantir a pré-folia com segurança dos foliões. Vamos acompanhar os detalhes com Carlos Henrique Costa. Basta passar pelo Aterrinho da Praia de Iracema que se observa a estrutura sendo finalizada. É aqui que os brincantes poderão se divertir, mas tem outros locais também. A primeira etapa do ciclo carnavalesco está prevista para começar nesta sexta e seguir até o dia 12 de fevereiro, em nove polos da cidade. O Aterrinho da Praia de Iracema será um dos pontos bastante frequentados neste período também. Para que o pré-Carnaval ocorra da melhor maneira possível, um plano operacional envolvendo vários órgãos da prefeitura foi montado. Em relação ao trânsito, a atenção tem que ser redobrada em diversas áreas da cidade. Alguns têm maior impacto no trânsito, como por exemplo o do Aterrinho da Praia de Iracema, que ficará bloqueado aos sábados a partir das duas horas da tarde. Avenida Historiador Raimundo Girão, desde a Barão de Estudat até a rua Ido Alfonso Albano. Lá próximo também tem o Polo da Mocinha, onde fica bloqueada a rua João Cordeiro com a rua Tenente Benévolo. A Praça do Ferreira, que acontece às sextas e sábados, também fica bloqueada a rua Floriano Peixoto e a rua Major Facundo. Tem também o polo lá do Mercado dos Peões, que funciona sexta-noite e sábado. Também fica bloqueada a Praça Visconde de Pelotas. Tem lá o Benfica, que é aos sábados e domingo, a Praça João Gentil ali na Gentilândia também fica bloqueada. E outros polos de menor impacto no trânsito, mas que também tem o nosso apoio, que é aos domingos lá no passeio público, já é um pré-carnaval infantil. Tem também na Barra do Ceará, lá no Marco Zero, também temos uma operação lá. Assim como também no Parque Raquel de Queiroz, ali próximo à Avenida Humberto Monte. Na região da Praia de Iracema, o bloqueio será acompanhado de desvios. Bloqueio da Avenida Barão de Estúdate, com o estareador Raimundo Girão, então a gente faz ali o controle, fazendo o desvio para Barão de Estúdate, em seguida pegando a deputada Moreira da Rocha. Os demais são bloqueios mais pontuais ali de praças, que tem menor impacto no trânsito. A primeira etapa do ciclo carnavalesco de Fortaleza acontece em nove locais tradicionais. São eles, o Aterro e o Aterrinho da Praia de Iracema, o Bairro Benfica, a Barra do Ceará, o Polo dos Queijos, o Parque Raquel de Queiroz, o Passeio Público, o Mercado dos Pinhões, a Mocinha e a Praça do Ferreira. Agora com uma programação especial para agitar o bastante o seu final de semana. Por isso, a gente está recebendo, na edição das 18, do Direto da Redação, a Marina Araújo, diretora do Mercado Alimenta-se-é. Boa noite, Marina. A gente vai falar de coisa boa, né? Sim, comida. Boa noite. Um convite aos sentidos. Este é o tema da Semana de Gastronomia, realizada no Complexo Cultural das Artes, aqui no Ceará, em Fortaleza. Isso mesmo. Esse final de semana, sexta, sábado e domingo, nós vamos fazer o nosso Festival de Gastronomia Cearense. E a gente está preparando uma programação super bacana, muito completa, para esperar todo mundo, para louvar e curtir, comer muito a nossa gastronomia de diversas formas, em várias linguagens artísticas. Comer é muito bom, mas acompanhar uma musiquinha também é bom, né? Exato. E tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A gente está preparando os shows de encerramento de todos os dias, né? Hoje a gente tem os Alfazemas, amanhã a gente tem Lorena Nunes, e no domingo a gente tem Body Beat. E todos os dias a gente também tem outros tipos de programação. A partir de que horas? Hoje, a partir das 18h30, a gente vai ter o lançamento da nossa série audiovisual, que é uma série de três episódios, chama Guardiãs do Tesouro Alimentar Cearense. Que a gente fez uma viagem pelo interior do Ceará, e escolheu três personagens que preservam ingredientes e preparos maravilhosos da nossa gastronomia. Então, é uma websérie, um filme, vai ser lançado hoje. A partir das 6h30? 6h30. E amanhã? Amanhã, a partir das 4h, até as 21h, e no domingo, a partir das 9h da manhã. Então, começa mais cedo, para levar as crianças. Exatamente. Levar o pet, levar as crianças, passear, curtir bastante, tomar café da manhã lá com a gente, e até as 4h da tarde. Agora, vai ser possível a gente fazer um percurso por diversos pontos da gastronomia, né? Quais são esses, hein? O café da manhã, da tarde, o jantar, a culinária cearense em evidência? Com certeza. A gente fez uma sugestão para os nossos operadores dos nossos restaurantes. Nós temos seis restaurantes funcionando lá. E a gente provocou eles para trazerem insumos cearenses e preparos cearenses. E a surpresa foi maravilhosa. A gente tem dejamuela a um caldo de peixada, que está especialíssimo. Vamos ter camarão alho-olho, vamos ter peixe à delícia. Uma variedade imensa. Sorvetes de vários tipos de frutas cearenses, orgânicos e veganos. Então, assim, está realmente bem diverso. A gente já está bem pertinho da hora do jantar, já bate aquela fome, né? Dá água na boca. Agora, conta para a gente, Marina, por que um convite aos sentidos? A gente quis trazer um festival que compusesse realmente todas as experiências de quando a gente come. Então, a gente vai ter uma área sensorial em que você vai poder colocar ali a mão naquela saca de sementes. Que você vai poder sentir um aroma de um queijo curado. Ouvir uma música muito boa que acompanha, né? Que é maravilhoso de acompanhar uma boa refeição. Então, a gente trouxe os sentidos para mexer mesmo com o visitante, para que ele sinta a gastronomia de corpo, alma e coração. Essa foi a nossa proposta. É interessante. Você falou, né? Sentir, né? Tocar. Me imaginei agora, tipo, tacando a mão dentro de uma saca de milho. Exatamente. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Trazer a gente para sentir o primitivo do alimento, né? Para nos reconectar com uma comida de qualidade feita na nossa terra, uma comida original. Que isso traz saúde, isso traz benefícios para o nosso corpo físico. Então, assim, só traz benefícios para a nossa cadeia produtiva, para a economia do nosso estado. Então, só traz coisa boa. E de onde vêm, né? Esses pratos? A gente tem uma pesquisa que vem de todos os estados do Ceará. A gente também vai ter uma bodega lá. Que vai... Exatamente. A gente vai ter uma feira com alguns produtores aqui do estado do Ceará. Um deles é a Nobre Vita, por exemplo, que é um produtor de queijos maravilhoso. Com queijos curados, bem especiais. Do interior, né? Do interior do Ceará. Então, a gente trouxe alguns, convidou alguns produtores para trazer esses produtos. E a pessoa vai poder levar para casa. Vai poder chegar lá, conhecer aquele produto e poder comprar coisa que a gente não tem ainda rodando aqui na nossa cidade para a nossa oferta. Ainda acaba contribuindo com a produção, a agricultura familiar, né? Exatamente. O que é precisamente o propósito do nosso Mercado Alimenta CE, né? E lá os pratinhos, né? Como a gente fala aqui no Ceará, também? Também, pratinho também. A Fumareja tem um especialista em pratinho lá, que é o Jamie. Que é um cara que faz uma comida maravilhosa. Ah, vamos ter empreendedores lá locais. Não, teremos os seis restaurantes, né? Os seis restaurantes, são convidados. São convidados, são empreendedores do nosso Ceará, que estão com a gente ocupando o mercado, ocupando nossos restaurantes desde dezembro. Estão até agora ocupando de forma belíssima em todas as nossas programações. Agora, para o visitante ficar por dentro, a partir de que horas começam as apresentações musicais? A partir das 20 horas a gente tem as apresentações musicais. 19h30 já começa um DJ, a partir das 20 horas já começam as programações musicais. E, na verdade, a partir das 19h. Chegue lá às 19h, que você vai encontrar... Mas pode chegar antes para comer, né? Pode chegar antes, a gente vai ter uma estação da cerveja. Estação da cerveja? Expliquei para a gente o que é isso. Serão cervejas artesanais produzidas aqui no Ceará, com alguns insumos cearenses e com cervejeiros cearenses. Então, assim, é uma cerveja tipicamente cearense que vai ser servida. Então, a gente vai ter uma estação com cinco cervejarias diferentes. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Agora, a gente sabe que os eventos lá na estação são bem organizados, né? Com controle de público. É preciso chegar cedo para pegar alguma pulseirinha, como acontece em outras programações? Ou todo mundo que chegar vai entrar até atingir a capacidade máxima? Isso foi ótimo você falar, porque a gente precisa organizar realmente. É um prédio tombado, né? Então, chegar cedo para garantir a lotação máxima de 1.500 pessoas. Para a gente garantir o conforto de todo mundo, acesso aos banheiros. Então, chegue cedo, consiga a sua pulseirinha e aproveite esse momento maravilhoso. E onde a gente encontra a programação completa? Nosso Instagram, arroba Mercado Alimenta CE, lá tem toda a programação de escrita, com a programação infantil que a gente vai oferecer, com as programações musicais e tudo mais. Vamos explicar o que é o Mercado Alimenta CE, né? Com todo prazer. O Mercado Alimenta CE, ele é um equipamento público ligado à Seculto Ceará, gerido em parceria com o Instituto Mirante, que a gente tem o foco de fomentar a gastronomia cearense e a cultura alimentar. Então, a gente trabalha tanto no braço de fomento ao negócio, de fomento ao pequeno produtor, como a gente trabalha no braço conceitual, né? Que é no fomento e na preservação da cultura alimentar cearense. Então, a gente tem um trabalho de fazer pesquisas, encontrar aquele produtor, trazer para ele uma melhora naquela produção dele, no produto. Às vezes é um acabamento de rótulo, às vezes é uma apuração mesmo na própria produção. E aí, com isso, a gente consegue conhecer a história dele e resgatar isso para um catálogo de memória da nossa cultura alimentar. E o complexo da Estação das Artes, né? Muita gente não conhece ainda. Vamos reforçar para todo mundo ir lá conhecer. Exato. Porque está muito bonito. Lindo, é muito especial, é um lugar muito bonito. É na nossa antiga estação de trem João Felipe, na Praça da Estação. Foi toda revitalizada. Então, o complexo da Estação das Artes é ali. Lá funciona o centro de design, a Pinacoteca, o nosso Mercado Alimenta CE, brevemente, o Museu Ferroviário e o IFAM. Perfeito. E até o dia 22 tem o Festival de Gastronomia. Vamos só reforçar mais uma vez e convidar para quem está em casa. Dá tempo e ainda hoje, sexta-feira. Sim, dá tempo. A partir de hoje, sexta-feira, amanhã e depois, sábado e domingo, nós vamos ter o nosso Festival de Gastronomia Cearense do Mercado Alimenta CE. E a gente espera todos vocês para esse momento maravilhoso. Perfeito. Muito obrigado, Mariana, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho lá da Estação das Artes. Gratidão. Obrigada. Amanhã eu vou dar um pulinho lá, porque eu quero provar o peixe a delícia. Muito bem. E procure que eu vou lhe servir. Perfeito. Muito obrigado. Um ótimo final de semana. Parabéns a todos que compõem aquele equipamento tão importante para a nossa cultura e para a nossa gente. Muito obrigada. Gratidão. E a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, mas está de volta na segunda, a partir das seis da noite. E é claro que a gente vai encerrar com o ritmo do Carnaval, o Araqueto tocando, para você se agitar já bastante a partir das oito da noite na Praça do Ferreira também, na abertura oficial do pré-Carnaval aqui de Fortaleza. Um ótimo final de semana. Boa noite. Tchau, tchau. Eu vejo o povo dançar, eu vejo o povo cantar, na melodia da canção. Vamos dançar no compasso, eu vou seguir nos seus passos, abra o seu coração. Vamos dançar no compasso, eu vou seguir nos seus passos, explode coração. E o fogo é fogo, esquenta, esquenta o nosso amor. E o fogo é fogo, esquenta, esquenta que o ar chegou. TV Câmara Fortaleza, a fortaleza da nossa cidade é você. E aí Obrigado.